A caça agora voou, se foi que parecia um plano E num curicho eu lavei meus pés de camalote na veia Armadilha de lambaré Inverte a boca do letro, faz um sorinho Joga ração e já era A covinha sua Mas tem muito cará Tem cará? Só cará e lambaré Vixe Vou dar um esticulado Enverguei para a árvore E pegada na natureza Aí sim, franel Ó, tô louco Olha o fogo pulando lá Pegada na natureza também Você vai iscar outra? Não, tá Vai lá, franel Aí a covinha Isso daqui é Essa famosa Isso daqui é É o que mesmo, franel Ração de coelho Ração de coelho Que não é usar na covinha Ração de coelho Ração de coelho Ração de coelho